E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar uma coisa super legal, como determinar o volume de uma piscina usando a ciência. É exatamente isso, é possível determinar o volume de uma piscina, por exemplo, ou de um tanque, ou qualquer outra coisa que seja um volume regular, ou melhor, um objeto regular, usando a ciência. Na verdade, a gente vai usar uma fórmula de diluição, aquela fórmula simples que a gente aprende no colégio, que a gente não dá muita importância, mas dá para fazer coisas magníficas com ela. Vamos lá. Primeiro passo, a gente vai precisar de uma ajudinha, de uma solução de azul de metileno. Mas por que eu vou usar azul de metileno? Uma, porque o azul de metileno não é um composto tóxico. Ele é conhecido como corante. O que é um corante? São estruturas que têm um grupo cromófilo, ou seja, absorvem luz, e à medida que ele absorve luz, ele emite uma outra luz. Então, no caso, ele vai absorver a luz branca e vai emitir a luz azul, por isso que é chamado azul de metileno. E ele tem uma absorvidade molar muito alta, ou seja, ele consegue um pouquinho de material, pouquinha concentração dele, já da cor para o material. Então, é por isso que ele é chamado de corante. Então, vamos supor que eu tenha uma piscina, volume regular, não dá para medir com uma trena, né? Se eu fosse um cubo perfeito, um retângulo perfeito, eu faria facilmente quatro, três medidas ali, eu já teria o volume da minha piscina. Mas eu aqui não tenho um volume totalmente oval, diferente, tem um jeito de... Muito complexo o cálculo matemático. Então, o que eu faço? Pego um grama de azul de metileno, dissolvo em 50 ml de água e adiciono nessa piscina. Bom, uma vez que eu fizer isso aí, deixo um tempinho para difusão desse azul de metileno, uso para fazer uma análise química, tá? Também não existe milagre. E essa análise química é um espectrofotômetro simples. Em próximas aulas, eu vou mostrar como construir um espectrofotômetro desse tipo, fazendo análise por imagem. Inclusive, eu tenho um artigo desse, depois eu coloco na descrição aqui para vocês terem acesso. Bom, o que o azul de metileno tem de interessante? Ele tem uma estrutura da quinomenina. Essa estrutura é uma estrutura cromófras. Não sei se vocês perceberem, mas ele tem uma dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Essa dupla simples, dupla simples, várias vezes ligado entre si, dá uma estrutura chamada estrutura cromófra. E ele, quando eu coloco no equipamento de absorção, ele vai absorver um pico máximo em 664 nanômetros. E a absorvidade dele é muito alta, 74 mil litros por mol centímetro. Esses dados aí, é mais para quem vai fazer análise química. Quem está estudando análise química, vê esse vídeo e vai saber o que significam esses dados, tá? Bom, olha só. A massa molar descomposta é 320 gramas por mol. Bom, adicionei esse carinho em água, tá? Beleza. Como que eu vou fazer o procedimento para descobrir o volume da piscina? É muito simples. Eu vou pegar um dado da minha análise, tá? Então, eu tenho que esperar que o equipamento dê uma análise. E eu vou lá. 4.1 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Então, esse volume já é pós a diluição. Então, qual que é o fator que está envolvido? O fator é o fator de diluição, que a formulinha é bem simples. CV igual a CV. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. A concentração inicial tem como calcular, porque eu coloquei 1 grama de azul de metileno em 50 ml de água. Então, dá para calcular a concentração inicial. Sei o volume inicial, que foi 50 ml. O volume final é o volume da minha piscina, que eu não sei qual é. A concentração final, o exercício acabou de me dando aqui, a situação acabou me dando. É só determinar o volume. Olha para vocês verem como é simples. A cada 320 gramas, eu tenho 1 mol de azul de metileno. 1 grama só, que foi o que eu coloquei, eu tenho essa quantidade em mols. Essa quantidade em mols está em 50 ml de solução. Se eu quisesse saber em 1 litro, ou seja, 1.000 ml, eu teria essa concentração. Fiz duas regrinhas de 3, podia ter usado a fórmula de concentração. Igual que eu falei na aula passada, que está aqui no card, aqui em cima. Está ok? Bom, mas tem essa concentração. Tem a concentração final, simplesmente é só usar essa formulinha mágica da diluição. Então, tem lá, concentração inicial, volume de 50 ml, concentração final, volume final. Detalhe, se está em 50 ml, meu volume aqui vai dar em ml também. E eu fiz a conta. Deu um volume bem alto. Deu 76 milhões de ml. Eu já dividi por 1.000, já coloquei em litros. 76 mil litros tem a minha piscina. Ou seja, notação científica, 7.6 vezes 10 é a quarta litros. 76 mil litros. Olha, piscina grande, hein? Bom, então, consegui calcular o volume da piscina de uma forma simples, fácil e rápida. Lógico, você ia usar um espectrofotômetro. Em próximas aulas, eu vou tentar construir um espectrofotômetro caseiro, que também vai dar uns dados muito próximos. Beleza? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se quiser alguma dúvida, alguma sugestão, coloque aí no comentário. Beleza? Abraços e até mais.